Nossa, eu já vi cachorro feio, mas esse parece um ovelha com tucano, o que é isso? Nossa, tadinho, feio. Eu vou ter que perguntar a raça desse bicho. Oi moça, qual raça que é esse cachorro? Ele é um galgo russo. Que lindo, muito lindo, eu sou mineiro, percebeu? Como é que é o nome dele?